Servidores contratados de Limoeiro de Anadia foram demitidos. A Prefeitura alega crise financeira. As informações com Ângelo Farias do Portal 7 Segundos. Boa tarde, Ângelo. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos do JD. Olha, a crise econômica está afetando os municípios de verdade. Semana passada divulgamos aqui que a Prefeitura de Teotônio Vilela, o prefeito, reduziu em 25% cargos comissionados os valores de salários, não só dele, mas também como do seu secretariado e de alguns funcionários do grande escalão da Prefeitura. Agora, desta vez, o anúncio foi feito pela Prefeitura de Limoeiro de Anadia. Anunciou 52 exonerações e a redução de 110 salários de servidores municipais da cidade. A medida visa economizar mais de um milhão de reais. Segundo o prefeito da cidade, a situação está crítica para pagar as contas e a única maneira de resolver o problema é demitindo ou reduzindo salários de servidores contratados pela Prefeitura. A medida deve ser aplicada já nos próximos dias. Olha, Sabrina, e ontem, no final da tarde, já início da noite, um grave acidente, na rodovia BR-101, um trecho de Canabrava, município de São Sebastião, deixou o saldo de mãe e filho mortos e o esposo e outra filha feridos. O acidente aconteceu no momento que eles retornavam para o município de Piranhas, no sertão alagoano. O carro perdeu o controle e acabou caindo nessa ribanceira, onde todos ficaram feridos. A Monalisa, que era a funcionária pública da cidade de Piranhas, acabou falecendo no local. O seu filho, João Guilherme, chegou a ficar percorrendo o espaço ali onde aconteceu o acidente, onde o carro permaneceu, mas acabou se sentindo mal e logo em seguida veio a óbito. O esposo dela foi socorrido para o Hospital de Emergência do Agreste, onde encontra-se internado na área vermelha. A garotinha, filha do casal, passa bem apesar da gravidade do acidente. As principais informações desse caso estão sendo apuradas pela polícia e pela Polícia Rodoviária Federal. Ainda não se sabe o que realmente provocou a colisão. Bom, para a gente finalizar, vamos falar do dia de finados. Ontem, os principais cemitérios da cidade receberam um grande volume de pessoas nesse ato de saudade. Olha, familiares e amigos movimentaram durante todo o dia os três principais cemitérios da cidade de Irapiraca. O cemitério Santa Luzia, localizado na Cana Fístula, o Santo Antônio, que fica no bairro Guaribas, e o principal, o Pio 12, no bairro Baixa Grande, receberam centenas de familiares para prestarem homenagens aos seus entes queridos já sepultados. No Pio 12, foi realizada uma missa que contou com a presença de milhares de pessoas. Bom, essas são as principais informações de hoje aqui no JAD. Se você quiser saber mais, acessa aí, setesegundos.com.br. Agora é com você, Sabrina. Obrigada, Ângelo. Estamos no mês da famosa promoção Black Friday, inspirada na ideia da campanha dos Estados Unidos. Os órgãos de defesa do consumidor alertam sobre os cuidados com as fraudes. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com a presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB, Maria Miranda. Boa tarde, Maria. Seja bem-vinda. Maria, qual o tipo de irregularidade, fraude mais detectada nessa promoção, nesse tipo de promoção? Muito obrigada, primeiro, pelo convite. Nós, da OAB, agradecemos a nossa presença e participação nesse programa com tão boa audiência. Bom, o maior perigo é exatamente a camuflagem dos presos, a propaganda enganosa. Geralmente, essa Black Friday, ela vem com uma proposta, o produto, ela estava, houve aumento anteriormente, e quando é nessa ocasião, eles fazem uma redução para enganar o consumidor, o que chamamos de propaganda abusiva, enganosa, mas que está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º. E como o consumidor consegue identificar, pode identificar essa fraude e irregularidade? Nós alertamos que o consumidor tem que ser esperto, porque ele também não pode correr para as promoções e naquele interesse de comprar e tudo comprar. Hoje, nós tentamos, nós que fazemos a identidade de defesa do consumidor, para que o consumidor venha a ser um consumidor consciente e que não compre aleatoriamente só pelo preço, pela propaganda daquele produto, mas que compre o que ele tem necessidade, realmente. Nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil, então, temos que ter consciência como consumidores, comprar aquilo que nós temos necessidade, aquilo que está faltando na nossa casa, e não apenas pelo impulso de comprar. E essa Black Friday, ela faz exatamente isso, ela leva o consumidor ao impulso de comprar, às vezes por um preço enganoso, né? Então, é isso que nós alertamos, principalmente. Então, o principal cuidado, né? E já sabendo que vem uma promoção como essa, que ele já dê uma olhada antes, um mês antes nos preços, que ele possa comparar, né? Exatamente, aí é quando ele vai ver se houve realmente um desconto favorável, aquele desconto que está prometido, né? É isso que ele tem que ver. E caso não esteja, ele também pode reclamar, porque está previsto no artigo 6º do Defesa do Consumidor, né? Certo, ele tem que denunciar, então, procurar os órgãos de defesa do consumidor. Exatamente, o PROCON, os juizados especiais. A própria OAB também. E a própria OAB, através da Comissão de Defesa do Consumidor. Certo. O PROCON normalmente costuma listar os estabelecimentos e sites também, em que as pessoas em que já cometeram fraudes ou que cometem fraudes. A OAB tem algum tipo de trabalho como esse? A OAB daqui, porque eu não sou da OAB, da Comissão Local. Mas a Comissão Estadual de Defesa do Consumidor, ela tem feito um trabalho maravilhoso. É exatamente nessa proteção do consumidor. É uma equipe muito boa que esteve à frente com o doutor Tiago Vanderlei há poucos dias. E eles têm feito esse trabalho, inclusive, com parceria com o PROCON, que é o doutor João Neto, que é o superintendente. Então, eles têm feito essa parceria, considerando que a comissão, ela não tem o potencial de autuar as empresas, mas essa parceria com o PROCON, eles têm feito esse trabalho em conjunto muito bem. Já orienta o consumidor. Orienta e, ao mesmo tempo, o PROCON autua quando as empresas estão indo de encontro ao interesse do consumidor. Agora, é importante que o consumidor denuncie, mas é importante que os órgãos de fiscalização façam essa vistoria, fiscalizem durante a época da promoção, né? É, exatamente, que é uma função do PROCON estadual, que é com o doutor João Neto, e o PROCON municipal, com o doutor Leandro Almeida. E eu acho que até era importante que eles fizessem uma parceria para fazer esse trabalho, já que o PROCON estadual, ele atinge todo o estado, e o PROCON municipal, a Maceió. Então, era importante, juntando com a OAB, a Comissão de Defesa do Consumidor, e os três juntos iriam ampliar a Defesa do Consumidor no estado. E eu acho que é isso que eles têm feito, porque, inclusive, todos estão juntos, né? E essa promoção Black Friday, que é inspirada na campanha dos Estados Unidos, é importante que o consumidor, na hora de comprar pela internet, por exemplo, fique atento. Às vezes, ele pode estar olhando num site internacional e está vendo um preço muito baixo, mas aí ele vai pagar outros encargos. Com certeza, porque hoje, todo produto comprado na internet, ele passa pela Cefaz, Secretaria da Fazenda, para pagar os impostos legais. Então, às vezes, a pessoa compra um produto pela internet, no site internacional, mas ela não tem ainda, às vezes, até por desconhecer, que esse produto vai passar pela Secretaria da Fazenda. E aí, vem o preço, às vezes, que nem compensa. Às vezes, o imposto nem compensa, né? Então, tem que verificar um pouco. Certo. E além de, a senhora falou, da compra por impulso, né? A gente vê Black Friday, 50%, 40%, vai no 80%, chega a 80%. E esquecem de ver também alguns ítens importantes, como a política de troca, a garantia, a questão da entrega também. Todas essas garantias, mesmo nessa situação, elas têm pelo artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Se as empresas não respeitarem, cabe a reclamação no PROCON, na OAB, na Comissão do Consumidor e nos juizados, a ação judicial. Então, tudo isso, as empresas, elas sabem que o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, que são os direitos básicos que são consumidores, tem que ser respeitados, mesmo com a promoção. Para a gente encerrar rapidinho, a senhora queria falar de um evento na terça-feira, não é isso? Sim, eu gostaria de convidar toda a sociedade, porque é um evento que é direcionado não só aos advogados, aos estudantes de direito, mas toda a sociedade para conhecer das inovações do Código de Defesa do Consumidor, dos direitos do consumidor. Que hoje, infelizmente, estamos sofrendo vários retrocessos, seja pelo poder judiciário, poder executivo, legislativo. Então, estamos fazendo esse chamamento, é na terça-feira, às 19h, na OAB, lá em Jacarecica, com a presença da doutora Cláudia Lima Marques, que é um nome renomado e conhecido internacionalmente, e o Arthur Rolo, que é o presidente da Senacom, do Ministério da Justiça, que lida diretamente com essa matéria. Maria, muito obrigada, então, pelas informações. Nós é que agradecemos. Parabéns pelo trabalho. Um bom final de semana. Muito obrigada. Obrigada também. E você pode rever essa entrevista, além de todo o JD, no nosso site, tv.verde.tv.br. E o Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos na segunda, depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde e um bom final de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri